Tá lindo, amor, tá bem legal, viu? Tem nada com delineado, não resolva, tá bom? Um bom delineado e um... Não parece que eu fui agredido em casa. Não parece que espancaram os meus olhos. Vou fazer uma coisa. Delineador. Ó, gente. Mano, nunca vai focar, tem rosto na tela, não vai focar. Delineador horizontal, Ruby Rose, muito bom. Ok. Isso. E agora você vai chegar pertinho. E você vai fechar o olho. Tira a print pra quando eu for pro processo, ó. Pronto. Fechou ele. Fechou ele. Obrigado, chat. Depois você manda as evidências. Fechou ele? Baixa ele não se mexe. Fechou ele. Fechou ele. Fechou ele. Fechou ele. Fechou ele. Fechou ele. Fechou ele.